E nós estamos mais uma vez ao vivo aqui no Facebook do ateliê Márcia Betiar trazendo pra vocês uma sugestão maravilhosa de peitura Boa tarde, Márcia! Boa tarde, Otan! Boa tarde, pessoal de casa! Hoje nós vamos trabalhar com produtos Acrylex A gente vai inventar, vai usar imaginação E vai ser muito gostoso! Espero que vocês gostem Pra fazer essa peça bem decorativa Enquanto isso eu quero todo mundo falar de onde estamos acompanhando Olha que peça linda! É um cachepô indiano E adivinhem o que essa peça era antes Vamos ver se elas vão adivinhar, hein, Márcia? O que era essa peça antes? O que vocês acham que era essa peça antes de se transformar Nesse cachepô indiano? Enquanto isso eu vou mostrando, né, Márcia? Essas lindas peças que ela trouxe de pintura É bau, ela é gestual São lindas mandalas Entre outras sugestões No galvanizado, na lata, no MDF É a Márcia Betiardi aqui no nosso... Ao vivo, aqui na nossa live Não é isso? E aí, pessoal, o que era essa peça antes? O que vocês acham que era essa peça antes? Enquanto isso, vão me falando onde estão acompanhando Como é o caso de Santo André A Janaína mandando beijos Quem será que vai acertar? Zona Leste, a Rúbia também São Caetano do Sul Eliane de Barretos também Sejam bem-vindos aí Vamos falando onde estão acompanhando E o que era essa peça antes? Eu acho que o pessoal já deve ter adivinhado Será? Ainda não mandaram nada aqui O pessoal de casa é fera, viu? O que era essa peça antes, pessoal? Ainda não estão falando Estão mandando beijos Ah, beijo pra todo mundo também Campos Borges, Rio Grande do Sul A Roberta do Rio de Janeiro Porta Talheres Era um Porta Talheres? Não! Tá frio, tá frio Vamos lá, gente Tá frio Não era um Porta Talheres A Cristina tá mandando beijo O pessoal de Regilene de Minas Gerais Beijo pra todo mundo Não falaram Adoram mandar, elas estão falando Ah, que legal Posso revelar, Doutor? Não, vamos deixar suspense Suspense, daqui a pouco a gente vai falando Então tá Eu sei que essa peça foi usada Você vai dar alguma dica? É uma época do ano apenas Que o pessoal usa, sim Ah, usa numa época do ano Depois ficaria guardado Sim Ficaria guardado Ficaria A Rúbia também tá achando Que é um Porta Talheres Você sabe que eu recebi De uma aluna Ela falou assim Pro, eu tenho seis peças Dessa em casa Lixeirinha O que você quer? É uma lixeirinha? Não, também Eu falei, lógico que quer É um Porta Treco? Tá perguntando a Ana Maria Não Não é um Porta Treco? Não é uma lixeirinha? E não é um Porta Talheres Não Todo mundo tá errando Tá tudo frio As dicas são todas frias Vamos lá Uma época do ano específica Que a gente pinta coisas Bem bonitas Mas é só uma época do ano Só na época do ano E depois guarda ela Depois guarda Ah, com essa dica Ficou fácil Tá moleza Era uma caixinha Pra um quarto de bebê Te pergunta, Luísa Muito bem E a Rúbia Acaba de acertar É um Porta Panetone A Cristina também acertou Caixa de Panetone A Sandra também Agora todo mundo acertou Ah, que bom, que bom Depois você falou Que era uma época do ano É, aí tá fácil, né? Poxa É É o seguinte Eu ganhei de uma aluna Ela falou Marcio, eu não sei Eu não quero mais Pintar Porta Panetones E aí Veja, né? Trum Nada a ver, assim, né? E eu falei Gente, eu preciso Dar uma utilidade Pra essas caixas de panetones Esses Porta Panetones Aí eu pensei Num cachepô Porque ele é quadradinho E cabem em vasos aí Tranquilo E com essa pintura Ficou bem legal Ficou bem decorativo, né, Doutor? Super decorativo Agora todo mundo Tá falando que é um Porta Panetone Agora acertou Todo mundo Agora todo mundo vai ganhar A Bendita achou Que era uma caixa de fruta Pra Páscoa também é legal Vamos pra nossa peça aqui Eu quero é todo mundo Me contando Da onde estão assistindo A aula com a Márcia Betiá Que vai dar um show Que ela trouxe aqui Tudo passo a passo Pra você trabalhar Com textura Com pintura É uma caixa indiana Então vejam só Eu fiz retalhos Vamos chamar de retalhos, né? Aleatórios Cada um de um tamanho Tá, gente? Não se preocupe De ficar tudo igualzinho Os lados são diferentes Um do outro Ó, por exemplo Eu venho com a régua aqui Se você quiser medir Mas olha Eu faço retalhos apenas Só não sai torto, né? Ó, os outros deixam Então você risca Esses retalhos Na volta toda Do cachepô Direto na MDF Direto na MDF Tá Aí, pra facilitar a nossa vida Eu vou delimitar Essas, esses retalhos Com a fita crepe Olha, eu coloco bem aqui pertinho Do risco de lápis Pra que não borre Então eu consigo uma agilidade maior Pra que fique bem bacana a pintura Então o pessoal às vezes tem dúvida Poxa, mesmo eu usando a fita crepe A tinta entra por baixo Eu não acerto Eu não me adapto Enfim Acaba sujando a peça Acaba sujando Tem duas dicas Uma é você passar a borracha Eu falo assim pras minhas alunas Parece que tem uma escadinha Um desnível aqui Entre a peça e a fita crepe Então você passa a borracha Bem nessa escadinha Nesse desnível Ó, aperta bem Vai e volta com a borracha Ou tem gente que prefere a lixa Essa lixa abrasiva, né? É, então você vai passar essa lixa Ó, bem aqui, ó Nesse degrauzinho também Então tanto faz O efeito é o mesmo Tá? Tanto da borracha Quanto da lixa A gente hidrata Ó, tivemos um probleminha Nesses últimos 20 segundinhos De conexão Você podia repetir, por favor? Sim, vamos lá É... Essa etapa, né? É, isso Colamos a fita crepe aqui Pra delimitar o espaço Pra ficar mais fácil E pra que a tinta não entre Embaixo da fita crepe A gente passa a borracha Bem forte Ótimo Ou a lixa Tá ótimo Tá bom? Voltou, tudo ok Deu um probleminha na internet Mas já tá tudo ok, pessoal Ótimo Agora eu vou preencher Com um pincel de filamento sintético Bem macio Eu já hidratei ele E a tinta acrílica fosca Da Acrylex Goiaba queimada Ótimo Na verdade Cada retalhinho Eu fiz de uma cor Mas eu vou demonstrar pra vocês Como goiaba queimar Então vamos lá A gente pega a tinta acrílica Olha E vai Passando Então ó Você pode invadir a fita crepe Sem problema nenhum Aqui também você já pode Dar o acabamentinho Enquanto isso O pessoal Mandando beijo pra você Do Rio de Janeiro A Rosa Mandando beijo Do Rio de Janeiro A Elaine também Lidinei Doutor Um abraço A Leny A Vânia também Do Rio de Janeiro Mandando beijos A Leny de Trajano De Moraes Estado do Rio João Pessoa A Maria Ceará Não perca o programa Bentinha Angra dos Reis A Margarete Terezinha também Silvana Mandando beijos Mogi das Cruzes A Lúcia Celeste lá de Lisboa Vânia de Juiz de Fora É sempre legal vocês contarem Da onde estão assistindo Beijo Geiza Você vem amanhã né Geiza Um beijo Veja só doutor Mesmo com uma camada Olha que cobertura fantástica Que tem essa tinta Ótimo Então o que a gente faz Secamos com secador Pra dar uma agilizada Se necessário Passa uma lixinha fina Com delicadeza E você vê Se precisa de mais Uma camadinha de tinta Geralmente eu passo duas Pra garantir Olha você tira Olha que perfeito que fica A divisa Olha não vaza nada Doutor Beleza né gente Isso facilita muito Então a hora que tiver seco Aqui bem sequinho Eu protejo Eu vou pintar aqui por exemplo Eu protejo aqui E aqui com fita crepe E repito a operação Isso é igual Tá Então eu trouxe já adiantadinho Pra vocês Um passo Todo coloridinho aqui Tá Ótimo Então o que nós vamos fazer agora Nós vamos decorar Cada retalho Olha que lindo Com instâncias Olha que lindo Que fica aqui ó Fica bem bacana né Então olha Veja só Eu vou pegar Eu vou usar Pra dar esse relevo Nessas imagens Eu vou usar pasta Para modelagem Da Acrilex Que é Super gostoso de trabalhar Ela é uma pastinha macia Bem legal É bem fácil mesmo De trabalhar O pessoal A maioria deve conhecer Com certeza Então vamos lá Eu vou escolher esse de bolinhas Eu ponho ele aqui Também vou prender com fita crepe Que eu acho bem mais fácil Fico despreocupada Se ele vai sair do lugar Ou não Enfim ó Prendo bem Prendi Eu pego uma espátula De plástico Tá E a gente vai trabalhar Sempre com espátula né Com a pasta Espátula é mais fácil Isso Então vamos lá Enquanto isso A Marli mandando um beijo A Célia também Irene do Paraguai Macapá A Leida também A Geisa vem amanhã aqui Um beijo Jaú São Paulo A Suzana A Elisa de Jundiaí Mandando um beijo Beijos também Beijo Elisa Bocaiúva Minas Gerais Campo de Goitacasa Viviane Brasília A Ana Vão falando De onde estão acompanhando Os beijos não param de chegar Estamos aqui junto Com a Marcia Betchard Ensinando uma peça Bem legal de pintura Para vocês Olha Você estica bem Então eu sempre comento Que você tenha Mais ou menos A mesma tonalidade Porque se ficar assim Muito azul aqui É sinal Que está faltando A pasta Então a gente deixa Mais ou menos Esbranquiçadinho Por igual Alisa o máximo Que você puder E aí uma dica Na hora de tirar Eu nunca tiro assim Para cima Eu deixo um lado fixo Por ser massa Eu preciso apenas Levantar um lado Veja só Eu levanto assim Levanto para cá Olha Oh Aí ele não Não borra Porque se eu tirar de cima Assim como eu faço Com tinta Ele pode dançar Sujar Sabe E suja E deforma A peça Bom Aí Geralmente Pessoal Eu deixo secar Naturalmente Eu acho que é mais correto Ele fica com uma consistência melhor A gente tem maior pressa De ver tudo pronto Se for o caso De acelerar a secagem Que seja Com Secador frio Eu acho que aí tudo bem Tá Porque a massinha Geralmente deixa ela secar De dentro para fora Né E não demora muito não Eu coloquei no sol Esses dias Nossa Foi super rapidinho Num lugar que bata bem Tá Tranquilinho Bom Isso eu fiz em todos os retalhos Cada retalhinho Eu escolhi Um 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 desenhinho Diferente E aí vocês vão brincando É uma delícia Sabe Você vai Mudando as cores Mudando as cores Enfim É Depois que tiver tudo feito E a E a pasta Seca Você vai Eu invernizei ele Sobre Sobre Todos os lados Eu invernizei Por quê Eu vou explicar para vocês É Eu envelheci A peça Com o Betume da Judéia Em cera que eu uso demais Adoro esse produto também Então Como eu queria Que o cachepô Ficasse colorido Mantivesse as cores Mais alegres E envelhecido Ao mesmo tempo Eu preferi Passar uma camada De verniz acrílico brilhante Uma ou duas camadinhas Com pincel Para que formasse Uma película E as tintas As cores Não absorvessem Tanto o Betume Ah mas eu quero mais escuro Então não passo verniz Tá No meu caso Eu passei Porque eu quis ele Bem vivo Envelhecido Mas com cores vivas ainda Tá bom gente Dúvidas Me perguntem Por enquanto só beijo Estou amando Diz a Thaline A Karine também Elisandra de Carapicuíba A Maria também Essa professora é demais O Júlio César Elisandra Buriti também Lá em Piauí Mandando beijo A Zilda A Carapicuíba A Mara de Minas Gerais Beijo para minha professora querida Diz a Josane também Ah Josane Alabama Jus de Fora Floripa André também Vamos falando Da onde estão assistindo Estamos ao vivo Com a Marcia Betiara Brasil inteiro Que delícia Que gostoso Adoro Olha Estou passando com o pincel Também macio Tá Então eu estou passando Com o pincel Para que tudo Fique protegidinho Com o verniz Eu tenho um pouco De medo do rolinho Às vezes Nesse caso Porque às vezes Não pega Assim na beiradinha Sei lá É cisma Então eu acho Que o pincel É mais garantidinho Que tudo fique protegido Ó Passa uma camadinha Muda o sentido Da pincelada Porque isso aqui Não vai aparecer depois Tá gente Mas não deixa excesso não Tá Ó Deixa bem a mão leve Ó Estica bem a pincelada Para que tudo Fique protegido Em todos os ladinhos Dessa Dessa superfície Deixa secar Ou então Seca com o ar frio No máximo Tá bom E aí Entre as Então nós usamos O verniz acrílico Brilhante Ok No meu caso Eu passei duas camadas Tá bom Deixei secar sozinho E passei mais uma Aí Entre uma Um retalho e outro Eu fiz um pês-ponto Para delimitar melhor Então eu usei A dimensional Metálica Ouro velho Tá bom Então vocês podem fazer o seguinte Vocês podem fazer direto Com a ponta Que vem No produto Eu faço um Trabalhinho aqui Bem na divisa Vocês podem fazer assim Fiz um tracinho E um pontinho Tracinho Pontinho Se você quiser Um traço mais fino Como que a gente consegue Eu peguei uma lapiseira Aquelas normais Que a gente usa Os filhos usam Enfim Eu tiro essa ponteirinha E acoplo aqui Isso para quem quer Um traço mais fino No meu caso Eu fiz com a ponteira Tá gente Ó Então vamos ver a diferença Vou continuar aqui Tá É uma sugestão apenas Tá Mas com a ponteirinha Que já vem Dá tranquilinho Para você fazer Ó Ele fica um pouquinho Mais fino Isso para quem Ó Enquanto isso Os beijos Não param de chegar Ai a Rita Que trabalho lindo A Terezinha Também Terezinha Uh Campo Grande Mandando beijos É Bocaiúva Norte de Minas Rosemire de São Vicente São Paulo André Tá apaixonada Pela técnica Mônica Bragante Te mandando beijos Ah Mônica Beijo Eugênia De Ceará Também Belo trabalho A Jane Também A Karine Quer que eu leia A pergunta dela Não vi qual é a sua pergunta Se puder escrever de novo Eu leio sim Tá Ela disse que amou Também Ah que bom Que bom Tá Bom pessoal Acho que todo mundo Entendeu né A diferença aqui Da dimensional Ouro velho Aqui Doutan Eu já tenho Ó A dimensional Já está seca E aqui já tem Camadas de verniz Tá tudo sequinho Tá bom Agora chega O momento de De envelhecer Eu vou colocar perto Da peça Já pronta Só pra você ver A diferença que dá Olha Que interessante É a mesma tinta Que eu usei Tudo igual Veja só Esta e esta Muito diferente É incrível né Eu acho que fica Uma cara tão interessante Eu adoro Bom Agora a gente vai usar O betume Em cera Pra gente envelhecer Dá um ar envelhecido Ó Ele já vem assim Uma serinha Bem fácil de aplicar Peguei um tecidinho De preferência Que seja uma malha Mas como eu não tinha malha Foi um tecidinho de algodão Tá Tem que ser pincel de cerdas Agora Pra que ele Espalhe legal O produto Ah outra coisa As cerdas Do pincel Tem que estar secas Tá Não pode estar úmida Porque eu estou trabalhando Com uma cera Tá Umidade de cera Não é legal Ó Então eu pego aqui E eu vou Pintar Eu vou rodar Eu vou cruzar Ó Não tem Um jeito certo De passar O que não pode acontecer É ficar esses espacinhos Sem nada Doutor Então olha Sabe Aparecendo o rosa Eu tenho que cobrir Tudo Estou perguntando Mas é pra envelhecer Por cima do verniz É isso mesmo Sim A Cida te pergunta Sim Por cima do verniz Por quê Eu quero Que apareça As cores fiquem vivas ainda Porque se eu envelhecer direto Pode ser que a peça Ficasse um pouquinho mais escura Porque ela absorve mais A parte na cera O bitume em cera em si Então Como tem O vernizinho aqui Cria uma película Protetora Então não absorve E separa Exatamente Então Vai ficar o envelhecido Só Nas beiradinhas Olha aí Sandra Respondida a pergunta Não esqueço Quem tiver alguma dúvida Pode mandar perguntas E claro Contar sempre Da onde está assistindo Com quem está assistindo Isso Olha E imediatamente A gente limpa Já tira o excesso Já tira o excesso Com uma malha É O ideal é com uma malha Ó Você pode dar uma beiradinha Então olha O bitume Ele fica impregnadinho Próximo Dessa Alturinha aqui Da massa Olha Isso que é legal Próximo ao relevo Próximo ao relevo Então O rosa Ainda está rosa Tá Vou fazer aqui No azul Para vocês verem Também Que é bem legal Lembrando que ela está Trabalhando com os produtos Da Acrylex Olha aí o site Acrylex.com.br Tá Está trabalhando com Betume Da Judéia Está trabalhando com Acrílica Fosca Com inúmeros produtos Que a Acrylex Traz para todos vocês Vamos lá Mais um pouquinho Olha Passo de qualquer jeito Não precisa se preocupar E aí a gente limpa Com um paninho Assim que terminar Para ele não secar Doutor Digamos que a pessoa Passe E fique ainda Muito escuro Sei lá Ah eu queria mais claro Como que ela faz Já vou explicar Pera aí Vamos limpar assim Aqui se ficar muito Dá umas batidinhas E limpa Aí se quiser deixar Um pouco mais clarinho Dá uma Uma passadinha assim Bem leve Então A massinha fica clara A cor aparece Mas ele está velho Digamos que a pessoa Queira tirar mais ainda A Crex tem uma Chama pátina cera Eu sempre trabalho Sempre trago uma ideia Com a pátina cera também E eles tem uma pátina cera Incolor Então Se você quiser deixar Ainda mais claro Que isso Pega um paninho Com a pátina incolor E passa por cima Ela vai tirar A Rosa te pergunta Se você vai passar Em toda a peça Essa é a ideia Sim Você passa em tudo Então primeiro você Deixa todos os retalhinhos Em relevo Com desenhinhos diferentes Como eu fiz lá na ideia Depois que secou Você faz o pesponto Entre os retalhinhos Com a dimensional Está bem sequinho Você passa por tudo Então aqui eu fiz retalho Por retalho Mas se você quiser Também pode Mas eu passei por tudo Sabe? Passei rapidinho Vou mostrar essa borboleta E já limpei Tá bom? Pedi ele pra mostrar a borboleta Tá lindo Legal, legal Aqui ó Com a mesma ideia, né? Sim, mesma ideia Então eu fiz borboleta Fiz umas rosinhas Aí você brinca, né? Com o que você Com os extensos aí Aí como todo mundo Adora um brilho Brilho, brilho, brilho Vamos combinar Que a gente precisa de brilho, né? Então, Doutão Peguei essa cartelinha De brilhos aqui Que é bem facinho de encontrar E vou colar esses brilhinhos Com a cola Atelier É, cola branca Atelier Que também Eu me impressionei com essa cola Ela seca super rápido Ela cola muito Não fica marcado Nossa, é uma belezinha Ó, ela não tá entupida Digamos que entupa Ó, ela tem uma rosca, olha Você desrosqueia E sempre de dentro pra fora Pega um palito Nunca de fora pra dentro, ó Tira qualquer coisinha Que tiver E fecha novamente Ótimo E aí nós vamos fazer o seguinte Ó, eu coloquei Nos miolinhos, olha Eu coloco assim na peça Ó, uma bolinha Depois que seca Ele some, tá, gente? Isso ia ficar aparecendo um pouquinho Não tem problema Ó, põe algumas Uma outra dica Já fecha Porque seca rápido essa cola É bom deixar ela sempre fechadinha Aí você vem Por exemplo Aqui é um tom meio esverdeadinho Então eu coloco a pedrinha Mais ou menos do tom Mas aí vai do gosto de vocês, tá? Por exemplo No rosa Eu usei pedrinha rosa No amarelo, dourado Aí você vai Margarida mandando beijos também A Lelites que é fã Obrigado Beijo Obrigada, gente Beijo pra vocês A Sandra também Tem que marcar De ir na Centerpan Sandra Qualquer hora a gente vai aí de novo Obrigado, Geisa Falou show de bola Dicas são muito legais A Vannis Bueno também Tá muito lindo A Rosa tá muito bacana Uso direto Acrilex É, Otílio É bom demais A Crilex é tudo de bom, gente Tudo de bom Agora uma outra dica Bom, Doutor Isso eu fiz em todos os retalhos Eu coloquei brilho em tudo Tudo que eu podia colocar Eu coloquei brilho, tá, gente? É E eu coloquei também, ó O Betume Colors Marrogany Que é um marronzinho bem legal Eu fiz por dentro Pra ficar um acabamento bacana, né? Afinal, tem que deixar tudo bonitinho Por dentro do MDF Já já ela vai passar Todos os dados dela, tá, Isabel? Redes sociais Instagram Facebook Todos os dados dela Já já ela vai passar pra vocês, tá? Pincel de cerdas, novamente Eu vou fazer um pedacinho só pra vocês verem Ó, vocês puxam lá do fundo, ó Deixa riscadinho, assim mesmo, olha Ainda mais se você for presentear For vender essa peça Ela tem que estar bem acabadinha Por dentro também Passa o verniz pra proteger Tudo bonitinho Ó Deixa assim, riscadinho Mas por tudo, tá? Então é o Betume Colors Marrogany E o pincel de cerdas Ó Enfim Isso eu fiz por dentro Tudo Por baixo Aqui No chãozinho do vaso E outra coisa É... Eu coloquei Doutor uns pezinhos de metal E aí... Dá um acabamento Dá um acabamento Maravilhoso E eu usei essa cola Chama adesivo instantâneo Também, assim, a gente usa muito Ele é bem forte Ele cola mesmo Pra valer, sabe? É bem fácil de trabalhar com ele E pra esses efeitos de metal, assim, sabe? Pra... Pra... Pra fixar mesmo, né? As pecinhas de metal Que são... É meio difícil, assim De ter uma cola bacana Essa cola é ideal O que mais que eu posso dar de dica pra vocês? Nossa! Tão falando que você explica muito bem Ela é top Beijos Linda A Maria Elisa A Geisa A Maria José A Margarida Beijo pra todo mundo, gente Bom, é... Doutor Eu passei aquela cera Eu passei a cera, né? O Betume em cera Então a peça já está protegida Porque tem verniz embaixo, né? É... Tem a cera Mas aí tem gente que fala Ah, não Eu não consigo deixar a peça sem... Proteção extra, né? De verniz Passa o verniz por cima Só que espera essa cera secar A cera, às vezes, vai ficar um pouquinho úmida A hora que você passa Espera um pouquinho Aí você enverniza O verniz acrílico Pode ser o brilhante Eu acho que o brilhante A gente faz muito fosco Se você gostar Nossa! A peça ficou maravilhosa Quem gostou Não esquece de curtir E falar da onde Acompanhou a nossa aula Mesmo que assistir depois À noite No outro dia É sempre legal você Contar, né? De que cidade assistiu Com quem assistiu Pode mandar parabéns Para a professora Que eu vou pedir Para ela mandar os dados dela, né? Para ela falar dos dados dela Agradecendo sempre a Acrilex Acrilex.com.br Olha aí o site Eles têm Instagram Tem Facebook E os melhores produtos Para você trabalhar Com o seu artesanato Pintura nem se fala, né? Tinta acrílica Ela trabalhou com betume Entre outros produtos Acrilex.com.br No Brasil E no mundo inteiro Os produtos da Acrilex E agora sim A gente quer perguntar Para você Teacher As redes sociais Eu tenho A página do Face E do Instagram É meu nome Marcia Betchard Soleta Betchard Que o pessoal Fica meio assim, né? B-E-T-S-C-H-A-R-T E eu tenho Uma página No YouTube Que eu estou Adaptando Há umas aulas E tal Sempre tem uma aulinha Diferente lá E vamos lá, né, gente? Sempre com novidade E agradecer a Acrilex Pela oportunidade Que eu adoro Esses produtos São fantásticos E é muito gostoso, né? A gente Ter uma variedade Imensa de cores Sim Efeitos Ajuda muito E o Júlio falou Avisa que eu estou assistindo O Júlio falou Eu estou assistindo Beijo, Júlio Tá aí ele A Terezinha mandando beijos Curitiba também A Márcia A Janaína A Silvana A Cida Itaperu Na Rio de Janeiro A Sheila Uberaba também A Joana A Nilceia também A Sônia A Selma Muita gente mandando beijo Para você Parabenizando você Pela aula Eu agradeço imensamente A todos vocês, tá? E aquele Lex também Adotão Essa foi a Márcia Sempre trazendo peças maravilhosas Agradecer vocês pelas mensagens Não esqueça de falar Da onde acompanhou É sempre muito legal Você contar Da onde assistiu Beijos Tchau Tchau Tchau